Oi, tudo bem? Como vocês estão? Espero que ao assistir esse vídeo vocês estejam bem e eu gostaria também de deixar o meu bom dia, o meu boa tarde ou o meu boa noite, porque eu não sei em que horários vocês vão estar assistindo esse vídeo. Enfim, este vídeo eu não estou fazendo sozinha, estou fazendo em colaboração com as minhas amigas que tem canal no YouTube e eu espero que vocês ao terminar de assistir o meu vídeo vocês vão lá no canal delas e assistam também, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui no baú de informações todos os links e aí vocês somente clicam e serão direcionados para o vídeo delas, tá bom? Mas enfim, hoje o tema é almoço simples e mesa posta. Agora vocês, após essa parte, vocês vão estar acompanhando como que eu fiz o meu almoço de hoje, hoje é uma segunda-feira e uma mesinha simples que eu fiz ali para o meu esposo e para mim. Eu espero que vocês gostem e é isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar nas suas redes sociais caso vocês gostem e ativar o sininho para receber novas notificações. Mas então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos preparar o almoço. e vamos lá, vamos lá, vamos lá. e vamos lá, vamos lá. e vamos lá, vamos lá. Então esse é o resultado final, como vocês já viram aí anteriormente, foi uma comida bem simplesinha, que vocês viram o meu preparo, para mim e para o meu esposo almoçar, ele vai mostrar para vocês o que foi que eu preparei. feijão, arroz integral, salada de rúcula, aqui é carne vegetal e ababrinha, salada de tomate com cebola, arroz e aqui tem uma carne de frango e linguiça calabreira. como vocês viram, então são uma comidinha bem simples, mas que se a gente tiver um pouco de capricho, fica, se torna diferente e a gente, dizem que a gente come a comida com os olhos, né? e eu acho que ficou saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho esse vídeo. Eu gostaria de pedir que, ao terminar o meu vídeo, vocês também possam ir conferir como as minhas amigas fizeram o almoço dela e como elas colocaram, fizeram a mesinha posta. E é isso. Vou deixar o link de todos os canais aqui na descrição do meu vídeo. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e aos que estão comigo, meu, muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus.